Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada mãe que nos ensina A onça arranhou, perfumou a mata A mesma onça arrancou, fez tremer a terra Boa noite a todos, muito contente por mais um episódio aqui junto com vocês aos pés de mestres animais da nossa jornada dos mestres Uma noite que eu estou muito feliz, obviamente toda vez que a gente fala A gente convida alguém para cá, essa pessoa é querida por nós e faz parte da nossa vida Olha só, até o Mu já começou a cantar aqui para se preparar para a chegada do Marcelo Obviamente a gente sempre se alegra Mas especialmente hoje A questão da música é muito presente no santuário Da vibração, da comunicação que acontece além da linguagem E a gente muitas vezes não realiza Mas o som faz isso E hoje é um dia muito contente por isso Porque eu sinto que a gente tem um mentor para percorrer esse entendimento Para que a gente consiga entender, inclusive, como que mestre animal responde para essa vibração Do ponto de vista de alguém que sente a música E que canaliza a música a serviço de todos os seres Que é o caso do Marcelo Torres Que é um amigo querido Um músico uruguaio Uma pessoa muito generosa, muito sensível Que eu tenho certeza que cada um aqui vai ficar Assim como mestres animais adoram a música O talento, o espírito dele Cada um aqui vai se sentir Abraçado Por essa energia que ele traz E o lugar que a gente escolheu para fazer essa live E já vou colocá-lo aqui E por isso eu comecei cantando, saudando a força feminina É aqui A nossa, a lua mudou Às 4 horas da tarde Então a qualquer momento Mestra Vairocana terá o seu bebê Eu estou aqui com o mestre Gandhi E ela está ali Vou mostrar para vocês um pouquinho mais dela A qualquer momento Ela vai ter o bebezinho dela E então a gente pensou Que baita oportunidade Já que vai ser a primeira vez Que ela vai poder ser mãe E cuidar de um bebezinho Opa, comando meu cabelo Só um momento A gente já deve estar conectando Cadê ele, mestre Gandhi? Que grande alegria Que grande alegria Boa noite Como é que está você, Patrícia? É com uma maravilhosa mestre Estamos aqui com o mestre Gandhi Que já conhece as tuas músicas Porque eu coloco para eles todos escutarem E todos eles respondem muito bem E mestre Sebastiãozinho também Que você tem mais ligação Todos aqui estamos vendo E todos estamos muito contentes Por essa oportunidade, Marcelo Muita gratidão Por ter disponibilizado esse tempo E sempre o que você faz por nós Disponibilizado também o teu talento Que é algo que eu vejo tão bonito E tão generoso A teu respeito Você não segura Você oferece Você oferta E isso é lindo demais Muita gratidão por estar aqui Eu sou quem agradece Eu te agradeço muito Por abrir as portas da tua casa Do teu coração Sempre Por abrir as portas desses animais E compartilhar com eles São muito poderosos E estar aqui por uma relação Muito, muito amorosa Eu te agradeço Por tudo isso Agradeço As pessoas que estão aqui Compartilhando Estão aqui Brindando luz Também Para esses mestres Que estão aqui conosco E os que estão Agora desencarnados Mas estão conosco aqui Acompanhando E compartilhando Exatamente Maravilha Olha que coisa mais bonita Marcelo Conta um pouco pra gente Porque não são todas as pessoas Que te conhecem aqui Você é um músico E obviamente Você é um poeta Também pelas tuas letras Ou seja A gente não consegue Separar uma coisa da outra E você também É um músico medicina Ou seja Você tem uma conexão Com o espiritual Através do som E eu sinto que você Canaliza mensagens Que não são simplesmente A música em si Já é um instrumento do divino Eu sei isso no meu coração Mas sinto que Quando a música Ela vem com uma intenção Realmente De levar a algo maior Parece que ela vem Numa potência Ainda mais ampla E é isso que eu sinto Na tua música Todas as tuas músicas Ou até músicas Que não são tuas Mas que você canta Então eu queria que você falasse Um pouco dessa tua trajetória Do músico que você é Do trabalho que você desenvolve Pra que as pessoas Possam te conhecer um pouco mais Por gentileza Eu sou músico assim Faz muitos anos E eu descobri na música Realmente um caminho Um caminho de conexão Eu passei por esses momentos Onde a música Onde a música era Não tanto uma companhia Na minha vida Era mais um hobby Agora a música É uma Como se diz em português É uma companhia Eu pertenço Pertence na minha alma Pertence no meu corpo Pertence Na vibração diária E pra entrar nos caminhos De conexão Pra entrar nos caminhos De presença Conectar com o silêncio A música ensina o silêncio A música ensina a dança A música ensina Me ensina, né Que É tudo vibração Eu tive um professor Que eu adorei muito Ele me disse Uma vez Que Muitas ensinanças Mas ele me disse Uma vez Se você, Marcelo Pegasse o violão E tocasse no espaço exterior Não poderias ouvir o som Mas as vibrações Do instrumento Chegariam até nós Até o planeta Até Eu fiquei com essa frase Maravilhosa Porque a música É uma interpretação Do cérebro O que vibramos Somos nós O que vibra É nós Através do nosso mundo E por isso Se as pessoas Brindam música Brindam Com vocês Esse amor Em qualquer coisa Com isso Está pronto Essa é a coisa Que devemos dizer Na vida E bom A música Para mim É uma conexão Muito Sagrada Enorme E Eu também Encontrei Na música Ancestral Uma Uma forma De conexão Para 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 Contactar Com meus Ancestros Mas meus Ancestros Os pais Da minha Mãe E os Pais Do meu Pai Primeiro Esses Ancestros Maravilhosos Que eu Eu vou Aí Integrando E conectando E é Um conjunto De coisas Que brindam A música Em geral Espero ter Me expressado Sim Sim Sem dúvida E você sabe Marcelo Esse ensinamento Do teu professor Me lembrou Uma passagem Da bíblia Que diz Que no começo Era o verbo Era o som Era a vibração E isso permeava Tudo Quando a gente Vai para yoga A gente aprende Que esse som Primordial É o on Por exemplo E que através Disso que vibra Isso vai Causando Efeito Em outros seres Mesmo que a gente Não consiga ver Eu noto Quando eu canto Eu noto Quando eu canto Do meu espírito Não é o cantar De quem sabe cantar É o cantar A intenção De vibrar Perto deles Eles se manifestam De uma forma diferente Porque eles tem Uma pureza Eu noto Que a gente Às vezes Com a mente A gente termina Por obstruir A mensagem Com as questões Que a gente tem Mal resolvidas Egoístas Egoicas Do ego A gente termina Por obstruir Eles não Eles estão fluindo No amor Então eles recebem Essa vibração E o que eu queria Te pedir Ou seja Nesse começo Dessa forma Que você se expressou Tão bem em palavra Você se expressaria Também em música Para nós Para a gente abrir Essa live Dessa outra forma Também Com uma música tua Eu gostaria de De poder Nesse momento Nesse momento Nesse círculo Maravilhoso Sagrado Que minha irmã Patrícia Abre Nesse momento Nesse momento Tão sagrado De conexão Eu queria agradecer A todas as pessoas Que estão aqui Conosco A todas as pessoas Que estão brindando Muita coisa Nesta transformação Planetária Brindar luz Para aquelas pessoas Que Que de alguma Ou outra maneira Estão brindando Muita luz Principalmente Aos mestres animais Que trazem Muita Ensinhança Para cada um De nós Todos os animais Estão colocados Neste momento No planeta Para que Nós Podamos Observar Eles O comportamento Como Atua Que Patrícia Dizia De alguma Forma E Cuidá-los Protegê-los Dessa maneira Nós Estamos Também Obviamente Protegindo A mamãe Terra Há muitas Formas De Obrar Pelo bem Do planeta E Principalmente Temos que cuidar De nós De nosso corpo De nosso espírito De o que Ouvimos De o que Falamos E tudo isso Brinda Conexão A presença Uma Prática Um Treinamento E eu Quero agradecer Pela oportunidade Sagrada Que brinda O santuário Através De Patrícia Gratidão Enorme Gratidão A presença A presença A presença Amém. 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 nós. E, Marcela, eu queria que você comentasse com a gente um pouco sobre essas mensagens. Como que você vê a música atuando enquanto vibração? Porque eu vejo que a música ela leva, vejo por eles de novo. Eles vão pra outro lugar. Eles respondem pra música, eles respondem pra vibração. E eu queria que você falasse um pouco disso, do teu ponto de vista como músico. Como que a música... Primeiro, é uma linguagem da alma. Porque quando a gente canta, até já diz aqui no Brasil quem canta seus males espanta. É uma forma de terapia. E, além disso, a própria música termina sendo uma forma de extravasar, de colocar pra fora o som. Quando a gente vê, por exemplo, uma mulher parindo, ela emite sons. Quando a gente vê um mestre animal, existe esse som. E esse som é instintivo. Esse som, ele vem da entranha, ele vem do espírito. Ele não é algo que tá aqui, simplesmente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, da música, do som, da vibração. E como que isso vem da alma, como uma ferramenta de linguagem pra gente se expressar realmente como a gente é? É. Maravilhoso isso. Porque um dia na minha vida, eu me perguntei o que é a música? Porque a música ficou numa parte só técnica e, de alguma maneira, não podemos ver essa parte vibracional de tudo. Não só de todos, de tudo. se nós pudéssemos, se o nosso ouvido pudesse, eu tivesse a capacidade de ouvir até o chão, o teto, as paredes, as pedras, no reino mineral, vegetal, tudo seria uma canção maravilhosa, uma sinfonia maravilhosa. e eu acho que a música tem que sair do coração. Só do coração, do espírito, não? A porta do espírito, o coração. E, dessa maneira, não só está vibrando um instrumento, só que está vibrando a pessoa. A pessoa é o... Não sei se diz em português, o dia passão, isso que vibra, que nós tocamos pra afinar o instrumento, é uma... uma caixa de ressonância, né? Uma vibração completa. Eu, em muitas oportunidades, dava aula de guitarra elétrica e de violão, e sempre desse lado, brindando aos meus alunos essa primeira visão de que, quando eu pego o instrumento, eu tenho que estar bem com o que vou tocar. Não importa o que seja, mas o que seja vai sair do meu coração e vou estar com conexão com o universo. E vou brindar esse respeito e esse honor e essa alabança ao universo, porque eu estou sendo um canal com o instrumento. Então, não só ter o tecnicismo, né? em muitas ocasiões e cerimônias, eu vi isso. Não tem que tocar atrapalhado, difícil, colocar os dedos todos tortos. Tinha que ser bonito, porque tu estavas vibrando bonito. E era isso. Então, a música é uma ferramenta, se diz? Sim, sim. De conexão com conosco. Que seja a música uma forma de tomar um momento para nós, de tomar uma pausa, de tomar esse momento para nos encontrar. nem que seja o momento no dia, parar. Parar para estar em presença. Sempre em meus encontros tento falar disso. O que temos que fazer? Parar. Porque dessa maneira nós podemos conectar. Não pensar. Nem o futuro, o passado já passou e o futuro nem sabemos que vai acontecer. Mas agora é o momento sagrado. E eu tenho que estar agora. Então, a música que seja isso, a vibração do meu corpo, compreendendo que tudo é música, como tu dizias, quando está no nascimento ou quando as pessoas se enxergam ou se estão olhando cara a cara, está saindo muita, uma canção maravilhosa. E quando estamos assim unidos e rindo, a medicina mais maravilhosa do mundo é a risa e sorriso e ver uma pessoa sorrindo é maravilhosa e fica muito bonita. E essas coisas que às vezes perdemos de vista, eu acho que são muito importantes nesse momento. muito, não? Então, eu acho que no meu caminho compreender que a música é que eu sou música, que nós somos irmãos e irmãs musicais, somos seres de música, o universo é música, o planeta Terra é música, porque é vibração. e essa música, todos temos música, todos podemos cantar, todos podemos dançar, eu quero convidar a todo mundo a cantar, a dançar, sem botar o julgamento, isso, né? Porque isso vem da mente, a mente, muito obrigado, mas fica aí encostado e só com o coração, isso brinda a possibilidade de estar em presença e em conexão e todos podemos cantar e todos podemos vibrar porque nossa essência está em conexão com a Mãe e Terra. Então, esse é o que posso dizer da música e do meu caminho com ela. Lindo! Agora, olha só, Marcelo, eu sinto isso, eu sinto essa verdade, eu estou muito acostumada com a tua música e com o teu talento porque eu te escuto muito e eles também te escutam muito. Talvez as pessoas que estejam aqui não te escutem tanto, isso que você falou sobre parar um minuto, sobre a gente estar em presença, a gente realmente ter um momento para respirar, quem sabe as pessoas que estão aqui vão entender isso um pouco melhor se você nos conduzir. Então, o que eu pensei? Todo mundo que está aqui agora nesse momento para que a gente possa escutar uma outra música tua, mas dentro dessa intenção do nosso coração de sentir isso vibrar em nós e sentir acalmar em nós, sentir a gente trazer presença. Se a gente está fora da presença e, por exemplo, a gente vê uma injustiça, a gente pode partir para vingança, para raiva, para o ódio, mas quando a gente está em presença, nessa presença do coração, quando a gente vê uma injustiça, a gente quer que aquele ser se regenere, a gente quer que a vítima se cure, é um outro espaço dentro de nós e eu acredito que o Marcelo tem muito talento e muito dom e muita poesia e muita música para levar a gente para esse lugar. Então, eu convido, se você puder tocar para nós uma outra música e que a gente possa receber assim. Quando nós ouvimos música ou quando tocamos algum instrumento, nosso corpo se transforma em uma sinfonia de química. Há muitos processos químicos que estão aí acompanhando e vibrando e dançando. Maravilha! Então, vamos tomar esse momento para fechar os olhos e tentar conectar com cada um de nós e observar. Só observar o que acontece sem pensar. E a tudo o que chega eu digo para mim sim, aceito como estou, como eu sou, porque eu sou divino e cada um de nós aqui e em todo o mundo somos maravilhosos. Maravilhosos. Não temos palavras para ser maravilhosos e luminosos que somos. Somos seres maravilhosos. então, acreditar que isso é verdade. Acreditar que talvez temos irmãos e irmãs que estão em diferentes caminhos. Tá bom. Talvez eu não aceite o caminho do outro, mas não tenho não tenho a eu não posso eu posso dizer nada do caminho de meu irmão da minha irmã do que eles têm são livres. Então, tomar esse momento para para contar com cada um de nós e nos agradecer eu me agradeço gratidão, Marcelo. Porque quando eu me agradeço agradeço para mim me agradeço. Estou agradecendo a Patrícia ao Vitor a cada um de nossos neste universo. Enche o meu meu corpo de gratidão Enche o meu coração de gratidão Enche o meu alma de gratidão de gratidão Amém. 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 Enorme gratidão mamãe terra por toda a tua abundância. Graças a Pachamama. Graças a Pachamama. emocionado você emociona a gente eu vou te falar que o mestre Siddhartha começou a cantar junto com você no meio da música e ele tá acompanhando você tá aqui do lado cantando Marcelo você sabe quando você diz sobre o outro ter um outro caminho e eventualmente esse outro caminho ser algo difícil pra gente eu gostaria que a gente pensasse aqui em termos de música o que a gente tá vibrando quando a gente condena, o que a gente tá vibrando quando a gente julga isso não quer dizer que a gente não vai educar, é igual uma mãe a mãe ela não deixa de amar o filho quando aquele filho tá em algum tipo de comportamento que necessita ser ajustado a mãe continua amando, a mãe ela não vai ser negligente, ela vai educar a mãe ela não vai dizer filho, olha, então eu vou desistir de você continua fazendo errado porque é isso mesmo e que é a vida que te ensine não, a mãe ela continua educando e essa música da mãe é algo que nutre o filho pro filho caminhar bons caminhos então eu gostaria que aqui e o Marcelo inclusive trazendo essa fala do Marcelo de Pachamama ou seja, dessa grande mãe pra que quando a gente vê, porque hoje existe muita destruição no planeta a gente sabe disso nós estamos nos destruindo cada um de nós a nós mesmos dentro de todas as distorções egóicas que nós temos estamos destruindo a mãe natureza estamos destruindo a vida de mestres animais a situação é caótica só que se a gente começar a vibrar no mesmo lugar essa música não vai ser bonita vai ser uma música desafinada e se a gente conseguir vibrar como uma mãe vibra pro seu filho esse amor então a gente vai a gente não vai ser conivente a gente não vai olhar pro que tá ruim e falar assim ah não, tudo bem é um outro caminho mas tudo bem é problema assim não, a gente vai tentar educar só que educar pelo amor é diferente de educar na raiva a música é diferente Marcelo, você tem tanto disso eu queria que você falasse um pouco pra nós a respeito desse amor que você sente que você é canal esse amor que outra vez ele foge do romântico e como que isso pode abraçar todos os seres num movimento de despertar que precisa acontecer quando a gente consagra medicina isso fica mais óbvio que a gente precisa despertar a gente precisa curar as nossas feridas a gente precisa cuidar do outro inclusive encontrar um propósito da nossa vida que seja maior do que os nossos desejos pessoais como que você falaria a respeito desse amor que você canaliza outra vez não o amor romântico esse amor impessoal esse amor materno esse amor do sol esse amor da mãe natureza como você falaria disso pra nós pra que a gente ficasse realmente cantando essa música harmoniosa e não cantando desafinada a música do nosso ego respeito a música a música me pergunta porque foi um caminho bem longo eu descobri que a vida tem que ser sempre feliz que talvez tenha provas que vêm do exterior e obviamente são provas pra eu crescer como espírito porque pra mim esse planeta é uma escola mas tenho que cuidar o planeta porque é uma grande confusão pra mim que depois daqui vem a vida eu acho que a vida é aqui mesmo e depois também continua eu acho que as vezes é muito um dos maiores mantras que eu acho que são importantes neste mundo é dizer gratidão graças por tudo por aquilo que eu gosto e por aquilo que eu não gosto gratidão mestres aqueles irmãos e irmãs que me mostram minhas luzes e minhas sombras gratidão vida por tudo e desse jeito dessa maneira dessa forma eu estou abraçando integrando abundância da vida às vezes pensamos que abundância é só o dinheiro é só a comida e é tudo pra mim porque quando eu integro todas as minhas partes a vida retorna com aquilo que preciso neste momento sem esperar e sim sem insistir sempre mas estando nessa confiança nesse estado de presença que às vezes eu também trabalho não sempre estou perfeito não sempre estou conectado mas é um treinamento uma prática diária sempre quando eu me acordo na manhã eu agradeço pelo dia é só uma costume sagrada que eu tenho e agradeço quando eu me deito na noite e eu tento pensar o que eu fiz no dia pra eu dizer bom isto poderia fazer melhor amanhã eu poderia abraçar mais aqui integrar mais aqui poderia fazer isto aquilo e isso com essas coisas eu acho que estou colaborando com todos meus irmãos com minhas irmãs e com a mamãe terra porque eu sou filho dela então cuidando-me estou espalhando minha consciência e pensando mais mais pra lá é isso não só cuidar a mamãe terra se eu cuido do meu templo que é meu corpo eu estou cuidando da minha casa eu estou cuidando da minha cidade eu estou cuidando do meu país estou cuidando do meu continente e do planeta completo se eu faço o que tenho que fazer pelos meus irmãos sem esperar nada a câmbio eu estou obrando pra mim porque se eles estão melhor o mar vai estar mais limpo se eles estão melhor a cidade e eu vou poder compartilhar muito mais se eu me cuido pra cuidar como diz meu amado irmão ressuscitado numa canção se te cura tu te cura show manda um abraço enorme pra ele eu adoro ele e isso é uma frase muito importante mais do que uma frase é uma filosofia de vida é muito mais do que só plantar uma árvore sim é muito maravilhoso mas tem que estar melhor pra cuidar desse árvore eu tenho que cuidar meu semente que está aqui no peito o presente brindado pelo universo quando eu nasci aqui nesse planeta essa maior medicina e todos temos uma medicina importante no nosso coração que brindar e que compartilhar com todo mundo porque o planeta precisa de cada um de nós por isso estamos aqui pra viver só isso que lindo que lindo Marcelo e você trouxe um tópico no meu coração bastante importante porque a gente vê tudo que está adoecendo e adoecido nesse planeta e a gente se esquece que a gente é medicina a gente se esquece que a gente é capaz de curar só que a gente não cura o outro a gente cura o outro no sentido da cura que a gente faz em nós pra inspirar a cura do processo do outro assim como alguém inspirou a gente em algum caminho e essa inter-relação essas vidas que estão ligadas e costuradas terminam por falar pra nós exatamente que o Marcelo concluiu que todos somos importantes todos temos um valor agora esse valor está ligado nessa vibração mais alta pra que a gente guarde pra que a gente proteja pra que a gente ame em vez de simplesmente a gente destruir porque quando a gente destrói a destruição começa em nós então eu gosto muito dessa música do Ressurso Hidalgo e ele é uma pessoa que segue bastante santuária eu tenho bastante carinho por ele então Marcelo são grandes verdades que você fala de uma simplicidade tão de uma simplicidade tão espontânea que emociona todos nós e aqui eu estou com ela e eu conheço ela conheço eles e esse relaxamento deles dessa vibração que chega quando a gente fala de amor quando a gente fala de esperança quando a gente fala de bondade e falando de tudo isso a gente vai lembrando outra vez que a gente é medicina que a gente tem isso no nosso coração e a gente precisa usar dessa medicina Marcelo falando nisso em termos de medicina qual é uma música que pra você simboliza essa cura que cada um essa do Ressurso tem tantas outras tem músicas tuas também que você pudesse falar um pouco conduzindo a gente nessa cura interior pra que a gente cuida da gente cuida do outro cura a gente cura o outro você conduziria a gente numa música numa meditação assim? uma meditação? é uma meditação música ou seja isso esse lugar onde a gente possa se olhar um minuto e falar eu preciso curar aqui eu preciso abraçar aqui eu preciso porque quando eu me integro então eu consigo trabalhar melhor servir melhor pra mestre animal pra mãe terra pra mãe natureza pros meus irmãos pra todos enfim você sente compartilhar isso? claro aí eu sinto compartilhar uma meditação vamos tomar esse tempo pra imaginar fechando os olhos a luz que sai do nosso a luz a cor que cada um de nós escolhe tá bom? essa luz maravilhosa esse presente que nós trazemos nascemos nesse planeta vamos espiritar com essa luz que é única é única e agora vamos imaginar que essa luz conecta com o centro do planeta com a mamãe em terra com Tia Mama com a nossa mãe gratidão gratidão enorme gratidão enorme gratidão por toda Tua abundância enorme gratidão por toda Tua energia enorme gratidão por toda Tua transformação a lúpense toda bijna o organisms o n o o o o o Agora temos esse canal que nos conecta a nossa mãe e vamos levar esse macho que estamos olhando neste momento. Todos estamos conectados com o centro do planeta e estamos nutriendo ele e ele está nutrindo a cada um de nós. Uma energia óbvia, só isso. E agora podemos imaginar que de cada um de nossos corações sai um raio de luz que conecta com todos e com tudo. Com todos os meus irmãos, com todas as minhas irmãs, com todos os reinos, animal, vegetal, mineral, todos os reinos. Desse mesmo coração sai um raio que conecta com o universo, com esse maravilhoso universo. Cada uma das estrelas das galáxias dos planetas. Desse mesmo coração sai um raio que conecta com todos os reinos. Desse mesmo atrás do planeta. Quim que conecta com todos os Cada um de nós está agora conectado e conectado. É um estado de presença, um estado de gratidão, um estado de honra, de humildade, de compreender que nós somos mais que outro ou que nada. Somos iguais e essa é a verdadeira maravilha. Verdadeira maravilha. Gratidão, querido. Que palavras tão bonitas. Que palavras tão bonitas, que reflexão tão bonita e tão importante. Trazer pra mais perto. Marcelo, a razão que eu pedi isso pra você, se é que existe uma razão, o que move meu coração, eu apresentei você como músico, apresentei você como poeta, mas você também organiza cerimônias de medicina no Uruguai. E eu tenho certeza que, eu tenho certeza, o teu amigo cantor tá aqui já começando a cantar também junto. Então, eu noto que a gente quando tem contato com a medicina, a gente quando tem contato com essa expansão de consciência, o amor ele ganha um espaço diferente. Quando a gente fala dele, ele já sai outra vez desse lugar romântico onde você diz, como você colocou na tua guiança, né? É um raio de amor, é um raio dentro dessa cor que a gente escolhe pra todos os seres, pra todos os reinos. Isso que eu gostaria que você colocasse uma mensagem pra nós, nesse sentido de como a gente consegue se integrar mais com a terra, como a gente consegue se integrar mais com a natureza, como a gente consegue... É óbvio que eu tenho uma experiência aqui com mestres animais, mas na tua experiência facilitando cerimônias, na tua experiência olhando pra dentro, na tua experiência colocando essa canalização da música a serviço do outro como uma ferramenta de linguagem, uma ferramenta de cura. Como você acha que a gente pode se olhar nessa presença, pra que a gente não escape dessa presença, pra que a gente sempre tenha essa música afinada, pra que a gente sempre esteja cantando com a nossa alma? O que você tem pra falar pra gente nesse sentido? Eu descobri aí, nas minhas ferramentas ancestrais, uma coisa que eu não posso te explicar, né? A mãe, a ayahuasca, pra mim, é uma medicina que eu não posso explicar e não tento explicar, mas a maravilhosa... As maravilhas que eu encontrei nas medicinas da floresta é que é uma forma rápida de poder conectar comigo mesmo. Quando eu consagro a medicina, eu sei que eu estou tomando um brebaja de mim. Eu estou tomando o Marcelo e a mãe me diz Essas são tuas luzes e essas são tuas sombras e tem que abraçar. E depois de que a pessoa pode conectar consigo mesmo, a mãe mostra, de alguma forma, o caminho. Ao menos é meu caminho, né? Mas a coisa é que a pessoa tem que estar disposta em conectar consigo mesmo, né? E disposta a dizer, bom, eu preciso, em algum momento da minha vida, poder ver dentro e poder dizer, tá bom, sou isso também. Vou integrar isso, vou conectar com tudo isso. Para mim, as medicinas e também, nas minhas cerimônias, tenho dois médicos, um pediatra que trabalha com meninas, meninos, e também um psiquiatra. A anterior cerimônia foi um psiquiatra. Então, a medicina também se está conectando muito com outros campos. Sim. E eu falava com ela, né? Porque muitas pessoas que estão querendo deixar os fármacos, deixar as medicinas, que só cortam com sintomas. E tem muitas pessoas que estão tentando que as pessoas, que muita gente conecte com sintoma para ver o que o sintoma está te sendo. Esse é o caminho que eu tenho também. O sintoma não é algo que tengamos que apagar, que tengamos que deixar ao costado. O sintoma traz uma ensinança inconmensurável e traz muito amor, sempre. Eu sei que é difícil de, às vezes, compreender, né? Sim. Mas, se, por exemplo, eu tenho uma dor, não sei, na cabeça, talvez possa pensar que, bom, estou pensando muito. Se eu estou tendo uma dor na garganta, talvez tenho que falar alguma coisa a mais. Também tenha que dizer mais, ou talvez tenha que calar. Enfim, há muitas coisas que vão conectado com a pessoa, mas isso também é um treinamento, né? Eu acho que as medicinas da floresta me permitiram conectar muito mais rápido comigo. Num processo de cura, num processo de ir correndo capas para poder ver mais para lá. E é um trabalho, de alguma maneira, de, como se diz, é um trabalho de descobrir, né? Só isso, descobrir, sem tentar buscar explicação. Inclusive, a ayahuasca, e isso é comprovado significativamente, desperta nas pessoas, neuronas que se estão dormidas. Conecta mais com a serotonina. Há muitos processos químicos que, depois das cerimônias, obviamente, se a pessoa quer trocar a forma de viver. Há muitos processos de cura que se dão na vida mesmo, né? Que é a grande cerimônia. A vida é a cerimônia. A ayahuasca é também, de alguma maneira, uma forma de conectar. Mas nós temos liberdade, né? E nessa liberdade, podemos fazer o que queramos. Podemos fazer da nossa vida o que nós queramos. Sim. Então, mas as medicinas, o que eu encontrei nas medicinas é isso. Muito mais rápida, a forma de poder ver para mim. Outra coisa que encontrei também é esse momento da medicina que permite conectar com as pessoas do círculo de uma forma inexplicável, né? A pessoa sente uma conexão que não temos que explicar, só sentir. Então, também me ensinou a falar menos e estar mais calado, mais em presença, né? Sim. Mas o caminho é de cada um de nós. A coisa é que se estamos melhor, cada um de nós vamos estar melhor entre todos. Só que temos caminhos que são, eu acho, mais rápidos. Porque essas medicinas conectam diretamente com a essência de cada um de nós. Então, por isso é que aqui em Uruguai se diz abuela, vovó ayahuasca, porque ela fala com cada neto e cada neta de uma forma diferente. Os meus netinhos estão falando assim, assim, e ela tem que me dizer não, neto, assim, não, assim, aqui, lá, aqui, arruma aqui, corrija aqui. E isso é maravilhoso! É um trabalho maravilhoso! Peço muito sagrado, individual, porque cada um de nós tem uma história diferente. Então, por isso é que é muito difícil explicar o que é a mãe ayahuasca, o que é o vovó guachuma, o vovó peiote. São medicinas que cada uma tem uma cura diferente. E também é importante ter cuidado com quem a pessoa consagra, a medicina. Vai ser um caminho maravilhoso. Quando eu encontrei, que foi assim uma conexão, né? Uma conexão. Eu senti o chamado e fui assim. E aqui estou. Que lindo! E a gente que está escutando, Marcelo, eu aqui, quando você fala que cada um tem um caminho, eu realmente acredito muito nisso. Eu só gostaria que a tua fala pudesse inspirar em cada um de nós que está ouvindo, para que a gente percorra o nosso caminho. Porque quando a gente fala desse caminho que o Marcelo está falando, ele está falando de curas que acontecem, que terminam facilitando as curas de outros seres. Como o que ele chamou, ou a parte da música que ele chamou do ressuscitado. Ou seja, a gente precisa entender a nossa ligação com o todo. Então não importa o teu caminho, o meu caminho, o caminho do... Mas o importante para todos nós é que cada um de nós percorra o próprio caminho. Só que aí o que acontece? No mundo de hoje, a gente não tem tempo. Depois a gente não está afim. A gente não quer. A gente qualquer coisa. E aí a gente entra num aspecto de sonolência. E qualquer caminho que a gente esteja falando aqui, seja o da ayahuasca, seja o da yoga ou da meditação, eles são caminhos que despertam. Então não importa qual é o teu caminho. Mas eu só gostaria que a gente se inspirasse para percorrer esse caminho. Porque mestres animais estão implorando. Essa mestra vaquinha que ela relaxou tanto com você, cantando, e ela está prestes a ter o bebê. E vai ser a primeira vez que ela vai poder ser mãe. E ao mesmo tempo que eu olho... Que poder ser mãe, ou seja, que o bebê não vai ser levado dela. Que ela vai poder amamentar o bebezinho dela. E ela está relaxando. Ela está mostrando a barriga. Ela está deitando no meu colo. Ela está relaxada com você. Porque está saindo do teu coração. E todo mundo que está aqui está vibrando esse mesmo lugar. Então não importa o caminho. Mas que a gente possa percorrer um caminho. Porque tem muito sofrimento no mundo hoje. Tem muito sofrimento em nós. E a gente precisa aliviar esse sofrimento e curar as nossas dores. Isso, isso, isso primeiro. Eu acho que temos que, ao menos eu poderia dizer que temos que deixar de culpar aos outros. Temos que deixar de culpar ao passado. Temos que deixar de pensar no futuro. Agora, o que eu posso fazer com o que tenho agora? E ser responsável disso, né? Não dizer uma coisa e fazer outra. Isso é muito importante. Entender que se eu me prometo para mim fazer uma coisa, tenho que seguir. Eu posso trocar de caminho. Mas com consciência. E o que é consciência? Ser responsável do que eu estou fazendo. Como adulto. Como ser deste planeta. Além das medicinas, além da Pachamama, da Maiterra. Eu tenho que ser responsável do meu caminho. Porque isso vai permitir escolher o rumo. E dessa maneira eu posso desenhar. Às vezes, o que acontece quando eu tenho muita liberdade. ou uma pintura sem pintar, uma pintura em branco. E o que eu vou te ensinar? E esse é o grande desafio da vida. Eu tenho que desenhar o meu caminho. A minha pintura. O meu quadro. Então, adelante. Valentia, coragem. Isso é o que eu preciso. Tentar não olhar tanto a televisão e olhar mais árvore. Tentar perguntar. Posso colaborar contigo? Eu posso te ajudar? Sem esperar nada. Sem esperar nada. Só por o fato de ajudar. Se eu só me queixo de que as praias estão sujas, bom, pego uma sacola e coloco as... Às vezes, aqui organizamos isso. Então, não tanto dizer, ah, a praia está suja, bom, bom e limpo. O campo está suja, bom, bom e limpo. Ah, não tem árvores, bom, planto. Colaborar desse calado, em silêncio. Mas estou colaborando enormemente com o universo, com todo mundo. Além do... Além de tudo. Então, tentar não brindar tanto julgamento e mais colaboração. Mais com fatos, né? Para que isso possa trocar. E quando eu estou fazendo coisas, cambia minha vibração, cambia minha música, cambia tudo. Eu posso conectar com esse agradecimento. Começo quando eu dou um abraço. Depois de 20 minutos, o abraço cheira do meu corpo. Muitas revoluções químicas. Que eu fico num estado de gratidão absoluta. Abracemos mais, beijamos. Obviamente com as pessoas que temos, que queramos. Mas contactar mais com essas coisas, né? Com isso. Isso vai cambiar. Se temos e convidamos mais pessoas a fazerem essas coisas. Dessa forma, vamos poder transitar esse caminho mais rápido de transformação, né? Eu acho que, nesse momento, posso dizer isso. Que lindo, Marcelo. Que lindo. Eu queria, na verdade, que a gente tivesse muito mais tempo para falar muitas outras coisas. Mas, infelizmente, o tempo passa rápido demais. Mas, quem sabe, a gente não organiza outros instantes para essa partilha. E, Marcelo, eu gostaria de saber, uma, se você tem alguma mensagem final. E, também, se você sente... Olha só o jeito que ela está de relaxada. Olha isso. Olha como ela está relaxada. Olha como ela está relaxada. Está relaxada mesmo, amor? Está tranquila? Eu queria saber, primeiro, se você tem alguma mensagem para deixar para nós. Se você quer, também, terminar com uma música. Geralmente, eu faço um cântico, mas sinto que agora o meu lugar é silêncio. É você que deve terminar. Eu acho que sim. E, por fim... O que eu posso dizer... Só sinto gratidão por ter esses espaços para poder transmitir. E, se cada um de nós podemos transmitir a mais pessoas, só contactar com cada um de nós, só dizer para outro, ser feliz com as coisas que tem. Agradeça isso que tenho agora para abrir as portas para que venha mais. Essa é a verdadeira abundância. Então, compartilhar mais a mensagem, espalhar mensagem, vibrar. Se eu estou vibrando bonito, estou feliz, oxe, comigo mesmo, meu campo magnético, minha aura, como se chama, fica muito enorme. Então, essas coisas são colaborativas. Estou brindando muita luz. É isso. É física no planeta. Não temos que entrar só em campos esotéricos e etéreos. É aqui mesmo. É física. Então, nós sabemos já, cientificamente, que somos campos magnéticos. E quanto mais contentes, quanto mais felizes com nossa vida, com nossas relações, e se temos uma relação que curar não é por um erroro, porque o universo não tem amor para nós, é por uma causa sagrada. Tenho que pensar que eu, que esse maestro, ou essa maestra me está trazendo para eu poder avançar. Essas perguntas que vou fazendo comigo mesmo são as que permitem que o caminho seja mais fluido, liviano. Quando eu coloco todas essas perguntas fora, eu estou parando o caminho. Estou só culpando os outros do que eu sou uma pessoa que não tem... Sou infeliz, e isso não é a verdade. Tenho toda a felicidade. Olha, o maestro também meu me diz... Você conhece essa história do Aladino e a lâmpada? A lâmpada. Ele flotava e salia o chênio, eu te disse. O universo... Ele me diz... Ele dizia para mim, o universo é o chênio da lâmpada. O universo... Eu sou infeliz. E ele diz, concedido. Ele dá tudo, tudo o que nós pedimos porque ama. Por isso temos que ter responsabilidade com a palavra. Por isso temos que saber o que estamos falando, o que ouvimos, o que cantamos, porque estamos decretando continuamente. Ter cuidado, nada mais. Com tudo isso. Adorei, Marcelo. Eu sempre me lembro dessa história. Achei perfeito. Marcelo, eu queria também deixar registrado aqui para as pessoas que estão na live, para as pessoas que escutarão a live depois, que o Marcelo disponibiliza todas as músicas dele, todo o talento dele, livremente. E aí quem sente colaborar, colabora diretamente. Ou seja, ele tem todos os dados no perfil dele. Eu recomendo que vocês sigam o Marcelo e sigam todas essas iniciativas que ele tem, desde recolher o lixo nas praias até as consagrações de vacina. E também essa inspiração para a gente brilhar a nossa luz e ter coragem para percorrer o nosso caminho, curando a gente, curando o outro, cuidando da gente, cuidando do outro. E Marcelo, com profunda gratidão, profunda gratidão de ter você aqui. E eu sinto que logo será possível que a gente possa receber você fisicamente aqui. Vibro por isso. Eu gostaria de pedir para você terminar você com o cântico, porque eu sempre termino com o cântico, mas eu sinto que o meu lugar agora é silêncio. Porque é você que deve cantar. Gratidão a você e gratidão a todos. Eu sou quem agradecer, com tudo o meu coração. Uma canção para mim, minha irmã, eu sinto que eu estou aqui, e esse mestre maravilhoso, gratidão por trazer esse teu filho, esse duplo. Gratidão, mestre, por toda a tua ensinança. Eu peço perdão por as coisas que faço com com teus irmãos e irmãs da tua espécie, mas te agradeço por estar neste mundo. Gratidão. e eu quero convidar para ti esse canto para que quando venha a tua teu filho, venha com toda a luz. Gratidão. Meu nome é gratidão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que a gente conheça ainda mais amor por tudo que você compartilha e faz nesse mundo. Você é um grande espírito que a gente reverencia, fraternalmente ama e completamente agradece. Até breve, Marcelo. Gratidão por tudo. Muito, enorme, enorme estar aqui. Muito obrigado por abrir as portas do teu coração, da tua casa. Enorme agradecimento. Muito, muito, enorme gratidão. Muito obrigado por tudo. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui conosco. Muito obrigado. A todos esses voluntários que estão aí, a ouvintura. Tudo. Muito obrigado por tudo e a todos. Gratidão. Até breve, querida. Boa noite a todos. Boa noite.